E todo mundo tá achando que esse é um indicativo de que de fato ele vai ficar na cidade. Todo mundo tá comentando isso, até que o filho vai nascer em Santos. Ele adora a cidade. Ele adora a cidade. A cidade é muito melhor. É, a cidade adora. Qual é o seu Paulo? 53. 53. É, 53 anos. 53 anos. E agora, é óbvio que ele não vai querer... 59. 59. 59? 59, o São Paulo tem 59. Só cuidado comigo, ele é de 1960. Só cuidado comigo, hein? Por quê? Não, nada. Então, mas o Santos, ele... O Santos, eu falei isso ontem, ele até... Alguém entendeu essa ameaça? Só porque eu vi a idade do São Paulo? Não, ele disse que vai te engravidar. Foi o que eu entendi. Ele falou que dava comigo. Eu entendi isso. Você tá perto. É óbvio. Você tá perto. O Sormani tá a perigo. 53 anos. Mas se nascer no Rio, é um sinal que nós vamos ficar até... Possivelmente. O Benja até 53, é isso, né? Fazer assim, fazer aqui, né? 50. Fazer aqui, né? Então, aí tem santistas aí que tão bravos comigo, porque eu disse... Eles ficam bravos com tudo. É verdade, é. Tudo comigo, não. É, comigo... Hoje o meu galo do tempo aponta que a torcida do Atlético tá brava comigo e a torcida do Santos também. Porque eu disse o seguinte ontem. Rodrigo Caio volta de suspensão. Bruno Henrique volta da seleção. E Arrascaeta volta da seleção. O Flamengo tá completo. O Flamengo, ele vem completo contra o Santos. O Flamengo já tava... Desculpa, é a primeira vez que o... O Jorge Jesus consegue repetir duas vezes no mesmo time e sai a gol do Santos. E aí que tá, Benja. O Flamengo, nos últimos cinco jogos, ele marcou no mínimo três gols em todos eles. E isso com desfalas. São cinco vitórias seguidas do brasileiro. Sim. E marcando três gols no mínimo em cada jogo desses aí dos últimos cinco. Voltando o Rodrigo Caio, dando uma solidez defensiva, voltando de suspensão, voltando a Arrascaeta, que é um cara que tava fazendo a diferença. E o Bruno Henrique nem se fala. Qual que é a parte que vocês não entenderam que eu disse que o Santos tá ferrado pelo fato do Flamengo voltar com força máxima? Aonde tá o desrespeito aí? Que é fato. É fato. É desgraça pouca é bobagem. Eu usei esse termo ontem. Aonde eu tô errado? Porque o Flamengo, ele já tava jogando bem desfalcado. O Santos, ele tem um time hoje bem treinado, mas em termos de qualidade técnica, ele tá bem abaixo do Flamengo, gente. Tá bem abaixo do Flamengo. Assim como o Corinthians tá abaixo do Flamengo, assim como o São Paulo tá abaixo do Flamengo. Talvez em termos de elenco, os dois únicos que possam brigar ali sejam Palmeiras e Flamengo. Aí se você falar em termos de time, o time que se assemelha talvez ao Flamengo é o Grêmio. Em termos de time, não elenco. Porque elenco também o Grêmio não tem. Não, não, mas eu tô falando em termos de time. O Palmeiras pode crescer, né? O Palmeiras pode crescer. Mas são os três times, Sormani, que podem brigar assim e falar, temos três times aí parelhos. O restante pode... Acho que o Internacional entraria nesse... Então, mas eu vejo abaixo também. O São Paulo é bem treinado, mas em termos de nome está abaixo. O São Paulo tem oito voltando agora nos fins de ano. Só pra lembrar aqui, desculpa, os oito jogos que eu falei não são do Brasileiro, são nesse ano. O Santos empatou. O primeiro jogo que o Santos fez foi o clássico Palmeiras, foi 0x0 no Allianz Parque. Depois ele empatou 0x0 com o Corinthians na Arena. Foi a primeira fase inicial lá do Campeonato Paulista. Aí ele perdeu pro Corinthians na semifinal. E ele perdeu pro Corinthians. Falei? Não, ele ganhou do São Paulo 2x0, depois ele perde pro Corinthians. Então ele tem derrota pro Corinthians, tem derrota pro Palmeiras, tem derrota pro São Paulo, tem derrota pro Cruzeiro. Falei? E isso, 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 ah não, isso fora de casa. Isso fora de casa. Então a única vitória fora de casa é contra o Grêmio. Ele empata com o Palmeiras, empata com o Corinthians, depois ele perde pro Corinthians, ele ganha do Grêmio. Ele empata com o Atlético na Copa do Brasil. Ele perde pro Palmeiras, ele perde pro São Paulo, ele perde pro Cruzeiro. Ou seja, os três últimos jogos desses times que a gente sabe que são os bambambãs, o Cruzeiro não tá bem, é verdade? E esse jogo contra o Grêmio na primeira rodada, acho que o Grêmio também não jogou com os seus principais. Ah, jogou todo mundo. Acho que jogou todo mundo? Jogou todo mundo. Acho, eu posso até dar uma olhada. Acho que jogou todo mundo. E ó, uma informação da Lívia, que tá vindo a gente também, um beijo pra Lívia. O Flamengo nos últimos cinco jogos, ele marcou 16 gols e sofreu apenas dois. Os números do Flamengo são invejáveis, gente. Aí o pessoal fica aí, ah, mas vocês... Gente, tá com raivinha, bordo de cotovelo, bacana. Tão batendo em você, por quê? Ah, enche o saco de tudo, Pascoal. Mas o negócio é o seguinte, hoje a questão é essa, tem que elogiar o que tem que ser elogiado. O Flamengo hoje, como o cara vai falar mal do Flamengo hoje, gente? O Flamengo, o setor mais deficiente do time do Flamengo era a defesa. O Flamengo contrata Rafinha, Pablo Mari e Felipe Luiz. Acertou o sistema defensivo. Hoje o Flamengo é um time equilibrado, é um time homogêneo. O Jorge Jesus tem colocado em campo aí um esquema agressivo. Um time sólido na parte defensiva também. Como falar mal desse time? Não dá, Pascoal, não dá. Hoje o maior desafio de qualquer time é tentar frear o Flamengo. Olha, o Grêmio jogou completo contra o Santos. Paulo Vítor falou... Não, você não está acertando uma. Não, é ele que falou. Foi eu. Você não está acertando uma. Paulo Vítor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Cortez. Michael, Matheus Henrique e Michael. Alisson, Jean-Pierre e Everton Cebolinha e o André na frente. Foi um time completíssimo do Grêmio. Tinha ninguém de fora. O Santos ganhando esse time completo. Agora, pensar nesse jogo do Flamengo contra o Santos, eu tenho muita curiosidade para ver esse jogo exatamente pelo estilo de jogo do Flamengo contra a proposta do Santos fora de casa. Eu tenho curiosidade de saber onde você vai ver esse jogo. Como é que você vai ver esse jogo? Por exemplo, eu, por exemplo, eu vejo jogo de futebol, eu não falo, eu fico quieto. Você fica na sua casa, tem uma sala. Eu fico comentando, narrando o jogo de futebol. É um bunker. É um bunker, é isso? Eu sento na frente da televisão. Quando o seu time faz gol, você não pode lembrar. Na frente da TV, assim, um burro. Nem quando toma, nem quando sofre gol, nem quando faz gol. Eu não falo rio. Aqui no Rio, eu não consigo, porque eu vou na varanda, não adianto falar chupa, porque não tem alguns rivais aqui, mas em São Paulo, sempre. Você apaga a luz, Pascoal. Não, não, eu vejo o jogo. Você pode abrir a varanda lá e falar chupa, porque tem um monte de carro da Federal lá embaixo, mas aí ainda sempre... Ô, Pascoal. Ô, Pascoal. Ô, Pascoal. Você assiste trancado o jogo? Não, não. Não, normal. Se tocar o telefone, você atende. Se tocar o telefone, você atende. Se mandar um WhatsApp, eu não vou falar, porque eu mando um WhatsApp. Eu mando três dias pra ele ver se eu for. Não, três dias, faz três meses que eu mandei um WhatsApp. Não, não, não. Tá nem mandado, Pascoal. Quantos podem pegar a televisão, a televisão? Eu nem sei, que é das televisão normais aí. Televisão normal. Mais, 82. Televisão normal, gente. Ah, 81. Vamos para o WhatsApp. Vamos ver quem tá mandando mensagem. O Pascoal tá enchendo linguiça demais. Vamos lá. Coitado. Não conseguiu falar. Tá com medo. Cara, grande beijo. Fox Esporte. Fiquem falando isso. Tô aqui na Escócia. Ligado em vocês. Falar que, inclusive, aqui na Escócia acompanho vocês. Tô falando da cidade de Sterling. E sobre os clubes virarem empresa. Realmente é um negócio muito sério. Mas o que importa é... Chupa, Flavinho! Chupa, Flavinho! Até aqui na Escócia, tu chupa, Flavinho! Você deveria me agradecer. Claro que não. Eu tenho tanta coisa pra fazer, né? Mas a Escócia também? O cara tá em volta à redonda. Olha, tem um integrante nesse programa aqui, que perdeu até a fala agora, quando foi... Mas ficou de joelho. Mas ficou de joelho. Não, ele pareceu meu cachorro quando vê um churralho e começa a babar, assim. A mão tremia. Mas eu não vou falar quem é, não, porque é sacanagem. Eu ainda vou fazer uma... Você já foi à Escócia? Nunca fui. Você não vai... Eu fui naquela Copa Stanley House. Ah, não. Eu quero ir lá pra fazer. Eu não vou fazer uma coisa pra tomar um risco. Eu não vou fazer uma coisa pra estar